Música Bravos colonizadores, imigrantes europeus Fundaram a Saranduba, enviados por Deus O povo honroso e trabalhador Fez essas terras com suor e muito amor Capital catarinense do arroz Encanta quem aqui chegar No presente e no futuro cantaremos Pois és tu que eu sempre quis Minha Mazaranduba De verdes matas e um povo feliz Oh Mazaranduba, meu berço adorado Cantinho do Brasil, um título no estado Oh Mazaranduba, de grande tesouro Do prazo brasileiro, és tu o grão de ouro Bem no meio de um vale Mazaranduba com seus lindos arrozais Capital catarinense do arroz Paraíso das belezas naturais Criações e plantações Criações e plantações Descendentes de várias nações Nunca deixarei de te amar Oh Mazaranduba, meu berço adorado Cantinho do Brasil, um título no estado Oh Mazaranduba, de grande tesouro Do prazo brasileiro, és tu o grão de ouro Oh Mazaranduba, meu berço adorado Cantinho do Brasil, um título no estado Oh Mazaranduba, de grande tesouro Do prazo brasileiro, és tu o grão de ouro Oh Mazaranduba, de grande tesouro 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 Oh Mazaranduba, de grande tesouro